O Brasil alcançou o melhor resultado depois de três participações no Torneio Internacional de Física, sediado nessa vez na Universidade de Varsóvia, na Polônia. Em função da pandemia, a edição do torneio deste ano aconteceu remotamente. Mesmo assim, equipes de estudantes de 12 países se reuniram para solucionar problemas que ainda não têm uma solução definitiva na física. A melhor pontuação foi para a Rússia, que ficou em primeiro, em seguida do Brasil, que conquistou o segundo lugar, e a Ucrânia, em terceiro. Neste ano, a responsabilidade de representar o Brasil ficou a cargo de seis estudantes e dois líderes do Instituto de Física Gleb Van Tagen, da Universidade Estadual de Campinas. Nós levamos muito a sério a competição, nós nos preparamos bastante bem, porque é uma competição de resolução de problemas. E o que é legal é que é uma lista de problemas do dia a dia, não é aqueles problemas de física, uma massa descendo um plano inclinado, muito abstrato, são problemas reais do dia a dia, que não tem solução óbvia. Essa foi a primeira vez que a Unicamp representou o Brasil no torneio internacional de física. Mas a segunda vez que o país conquista um lugar no pódio. Em 2018, a equipe da Universidade Federal do ABC conquistou o bronze para o país. Para a edição do ano que vem, o Brasil já se prepara. E nós vamos de novo, cara, nós vamos reunir o que nós temos de melhor, nós vamos aprender física resolvendo problemas. Quer dizer, o legal dessa... Além da competição, que é óbvio que tem um charme todo especial, toda atividade é muito boa porque é uma maneira de se aprender física com problemas reais. Então, não basta saber o que você lê nos livros, você precisa saber adaptar o teu conhecimento a uma situação nova e alguns problemas são muito difíceis de serem resolvidos. Então, é um treinador... Mesmo quem não participa da equipe, participa do curso, está sendo treinado em física de primeira linha. Vamos lá. Vamos lá.